Oi, minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Estou aqui numa loja super novidade, gente. Quem gravou nessa loja foi minha amiga Josi. O canal dela eu vou deixar sempre aqui no box de informações, quem quiser dar uma passadinha lá, pra ver as coisinhas que ela grava também. É o mesmo conteúdo, tá? Só que formas diferentes de serem apresentadas, né? E aí ela veio aqui nessa loja, eu amei, e vim já correndo, né, pra compartilhar com vocês, ó. Essa loja é a GA+. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. GA+. Ela fica no pátio do livramento, bem facinho de encontrar, e eu vou mostrar pra vocês mais na frente lá a entrada, como é bem facinho. Agora tá com bastante sol, não dá pra vocês verem, porque nessa loja vem de tecido, vem de cortina, vem de cama, mesa e banho, ó. Cada cama linda, cada inspiração linda. E aí eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu encontrei por aqui. Tem cortinas, ó. Cada cortina linda. Estão com 10% de desconto. Olha só. R$449,90. Essa daqui tá R$279,90. Cortina Creta Blackout. Essa daqui é com Blackout, tá? E é pra sala. Eu só não tô vendo aqui as medidas dela. Deixa eu ver se eu encontro aqui do outro lado. Assim. R$2,80 por R$1,80, ó. Não sei se vai focar pra mostrar pra vocês direitinho, ó. E o máximo que ela tem Blackout, né, gente? Então, assim, essa lá vai ficar bem escurinha, não vai bater sol na televisão, no sofá. É top. Tem cada cortina massa pra cá, ó. Tem de cor, tem mais clarinha. Vale muito a pena. E pra cá, onde eu tava mostrando pra vocês, tá em promoção. Essas almofadas. Tá de R$14,99, ó. E aí elas vêm assim. Ou você pode usar elas dessa forma. Ou você pode colocar uma capinha aí de sua preferência. Eu achei linda essa rosa. Olha que linda. Tem essa daqui, ó. Clarinha também. Tem várias. Tem cinza. Muito fofa. Pra cá tem um paredão só de cortina. Deixa eu mostrar mais coisinhas pra vocês. É que eles têm lençóis, ó. Eu acho que são lençóis de elástico. Ou então, protetor pra sofá. Mas tá sem o valor. Aí, vindo pra cá, tem mais cortinas, ó. Cada cortina linda, gente. E essa preta. Que chique. E tem cortina de todo preço. R$520,00. R$399,00. Essa branca. Deixa eu mostrar pra vocês pra cá. O que tá me chamando a atenção são esses porta-guardanapos. Olha que lindo. R$22,00. Acho que são quatro unidades. Olha que linda. De madeirinha. E você pode pintar, né? Caso você queira. Olha só. Guardanapos, ó, gente. Quatro unidades. Branco. Por R$39,90. Aí tem o branco. Tem esse lilásinho, ó. Muito lindas. Pra cá, ó. Tem mais guardanapo de cores diferentes. Tem verde. São quatro unidades. 40 por 40. Né? Quadradinho. Aí tem verde. Tem vermelho. Tem azul. Tem esse coral. Tá lindo. Tem rosa, amarelo. Tem assim, estampadinho, ó. Uma coisa mais linda que... Olha esse de bolinha rosa com bolinha branca. Lindo. Um mais lindo que o outro. Por R$32,99. Tá valendo muito a pena. Porque em todos os lugares eu só encontro quatro unidades de guardanapo por... R$40,00, né? Tipo, R$10,00 cada. Aí tem essas capinhas, ó, gente. Muito fofo. Esse daqui tá a cara de São João, né? Tipo chita, imitando chita. Muito linda. Tem preto e branco. Olha que linda. E tá apenas R$4,99, gente. Tem de bolinha, ó. Tem várias preto e branco. Vocês sabem que eu amo preto e branco, né? Então eu tô pirando. Uma mais linda que a outra. Olha essa que linda. Vermelha com branco, ó. E vende também as quatro unidades. Olha que massa. As quatro unidades. Tá R$39,99. No caso, sai R$10,00 cada. E é dessa marca aqui, Velvet. E tem cada uma linda, ó. Muito bonita. Tem azul, pras amigas que gostam de azul. Olha só. Aqui pra cima tem mais. Olha essa de bolinha. Que linda. Amei. Olha essa vinho. Linda demais. Adorei. Ah, gente. Essa daqui vem com... Oito. Ah, não. Tô viajando. Porque eu vi aqui por trás, ó. Mas são quatro mesmo. Quatro capinhas. E tá por R$39,99. Tem de bolinha também preta e branca. Aí aqui, ó. Tem mais modelinhos de guardanapo. E capinhas. Olha isso. Mais modelinhos. Tem guardanapo avulso também aqui, ó. Que massa. Gente, agora vocês vão pirar junto comigo nessas mantas aqui pra sofá, ó. O melhor lugar da vida que eu encontrei pra manta de sofá foi aqui, viu? Muito bom os preços. E as cores também estão bem diversas. Olha isso. Estão por R$40,00 em oferta. Tá? E tem essas daqui de franjinha. Essas daqui estão de R$65,00. As de franjinha não entraram em oferta. Mas mesmo assim, eu ainda estou achando com preço muito bom, ó. São essas daqui. E essa daqui, que é terracota. E essa vinho aqui estão de R$50,00. Mas o restante tá de R$40,00, viu? Tá valendo muito a pena. Uma manta dessa, dessa mesma cor, lá na Riachuelo. Eu não sei se tinha a mesma qualidade. Porque eu tô achando a daqui muito top, assim, a qualidade, sabe? Bem grossinha, bem grande. Era R$150,00, gente. R$150,00. E aqui está por R$50,00. Então, tá valendo muito a pena. Aí tem pra cá mais, ó. Tem preto e branco. Essa daqui eu já falei pra vocês que tá... Essas de franjinha estão R$65,00, tá? Olha essas. Coloridas. Minha filha, a cara da riqueza. Tem assim, ó. Chevron. Essa daqui também. Provavelmente é R$65,00, porque tem franjinha. E tem assim, ó. Neutra cinza. Tem esse tom de cinza. Essa daqui tá perfeita. Gente, isso daqui pra fazer de peseira. Colocar na... Na... Na beira da cama, sabe? Nossa, fica incrível. Perfeita. E essa daqui tá linda, linda, linda de morrer. Ai, tô apaixonada. Olha, pessoal. E também aqui tem várias capinhas pra almofadas lindíssimas. R$14,99. Vale muito a pena. Olha, tem cinza também. Olha essa que linda. Cinza, rosê. Olha essas verdes, lilás. Eu amei essa. Achei linda. Azul, rosa choque. Várias cores. Vários tons de verde, ó. Tem assim também estampado. Caso você queira misturar, né? Olha que linda. Tem azul também, amarelo. Pra as amigas que gostam. Rosinha. Ai, que fofo, gente. Essa loja aqui foi um real achado, viu? Porque tem muita coisa boa. E eu realmente nunca tenho entrado aqui. Vamos agradecer a Josi Lima. Que ela entrou e mostrou esse paraíso pra gente. Olha que massa. Essa lilás tá linda. Ai, aqui tem mais coisinhas, ó. Tem essas toalhas. Acho que tá ótimo pra usar agora no São João, né? R$ 29,99, ó. Quadricolada. Aqui eles fizeram uma mesinha de inspiração pro dia dos namorados. Olha que fofo. Com aquela moto de coisinha vermelha, né? Deixa eu ver aqui o preço dos suplais. Esse suplais aqui, gente, é super fácil de encontrar aqui na cidade, viu? Esses daqui tão sem o preço. Mas é muito fácil de encontrar. Ai, que lindo. R$ 19,99, ó. Esses daqui pra fazer de porta guardanapo, né? Olha que lindo. Tem assim, dourado também, ó. Quatro unidades dessa argola. Agora esse daqui tá sem o valor. Mas acredito que não seja caro. R$ 29,90, tá? Esse daqui, ó. Douradinho. Coisa mais linda desse mundo. R$ 39,99 os almofadões. Olha as cores que tem. Rosinha, amarelo, rosê. Verde e lilás. Tem uns coloridos assim. Coloridos não, né? Mais estampados. Pra cá tem as capas, ó. R$ 29,99. Tem cada cor linda. Tem cinza. Olha essa rosa que linda. Ah, amei. Com os pomponzinhos, ó. Na ponta. Coisa mais fofa desse mundo. Mas infelizmente essa tá sem o preço. Eu não sei se é o mesmo preço. R$ 29,90. Tava aqui nessa gaiola, né? Aí tem várias, ó. Pra cá, gente. Muita coisa, ó. Toalhas. Aí tem enchimentos, ó. Pra almofadas. R$ 12,99. Tem assim, menorzinha. Tem baguete, ó. R$ 12,99. Tem talher aqui. A unidade por R$ 5,99. De aço inox, ó. Muito bonito. Tem esse conjunto aqui de talher. R$ 91 peças. R$ 329. R$ 299,99. Ah! O conjunto aqui dessas panelas da Tramontina. Aqui tem mais coisas, ó. Mais capa de almofada. R$ 19,99. Tem azul. Olha que lindo azul. Tem... Sortida assim, sabe? Olha essa que linda. Atrás ela é preta. E aqui ela é um tonzinho cru, sabe? Aí, gente. Tô apaixonada. Não tô sabendo ali ter estrutura pra essa loja, não. Muita coisa de decoração boa. Olha essa capa preta. Que linda. Essa tá R$ 24,99. Mas olha só essa capa. Que riqueza. É isso. Tô enlouquecendo. Panelas, ó. Mais panelas aqui. R$ 299. Essa também. R$ 139. O conjuntinho aqui, ó. Pra bolo completo. Pra cá tem mais coisinhas, ó. R$ 149,99 esses potes. De inox. Tem esse kit aqui pra servir também. Com seis peças. R$ 129. R$ 24,99. Cinco peças de plástico da Tramontina. Olha esse kit aqui de tábuas. R$ 89,99. Ó, três tábuas lindas da Tramontina. Tem muita coisa massa assim, sabe gente? Tem algumas coisas que estão sem o preço. Tem potinho, ó. Deixa eu ver se esses potinhos estão com preço. Não. Infelizmente. Mas ó, tem panela. Tem potes assim. Esses organizadores estão R$ 12,90, ó. São. Deixa eu ver se tem os litros. Três litros e seiscentos. Aí tem mais potinhos. Tem gaveteiro organizador por R$ 29,90. Tem no branco e tem no preto. Aqui eles têm umas inspirações, ó gente. De combinação, né? Ó, lilás. Amarela. Rosinha. Tem essa verde aqui. Esses verdes aqui que combinam muito também. Essa manta aqui foi a que eu achei mais diferente. E ela é bem bonita, ó. Ela é azul. Mas tem uns detalhes coloridinhos, sabe? Que aí dá pra você jogar a almofada da cor que você quiser. Que fica bonito. Várias almofadas aqui pra cima também, ó. De inspiração. Pronto, gente. Aí vem de restante, né? Tecido, algumas toalhas. Vem até caminha de cachorro, olha. Deixa eu ver quanto é. pras amigas. Eita. Tá R$ 149,00. Olha que fofo. Tem azul, rosa. Essa vermelha, ó. Quando vocês virem aqui, chamem Dani, minha gente. Que ela é super desenrolada. Eu vou mostrar pra vocês a frente da loja. Ela fica praticamente em frente à Tropical. É bem facinho de encontrar, viu? Agora tá tocando um som danado de alto aqui, ó. Mas olha a igreja, ó. É bem fácil de encontrar, viu? Na frente da Tropical. E aí, quando vocês vierem, procurem Dani. Que ela é uma vendedora super desenrolada. Viu? Tá bom. Agora eu vou embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que estejam me ouvindo. Porque tá um barulhão danado aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.